Oi gente, a gente hoje tá aqui no FIBA, é o Zona 10, tá bem? Vem comigo que vai começar a safadezazinha, vamos lá! Tá gostando da festa? Adorando! Mulher, vou confessar uma coisa, eu sou de União dos Palmares, tô morrendo de frio! Ah, se dá do fio, realmente! Se eu soubesse, eu teria trazido mais roupa, que pena que por baixo eu tô de biquíni! Murilo Martins! Murilo Martins! Ai, que delícia, que nome... Ai, estou apaixonada! Que nome marcante, hein? Tô toda derretida! Ai, mas se não é eu, Mona! Você tá como? Ai, eu tô toda derretida também! Esse é dos nossos, viu? Tá sentindo muito frio! Ai, tô não, Mona! Já que eu sou de outra cidade, eu tô muito frio! Quer me aquecer, Murilo? Ai, não, obrigada, Mona! Eu tenho a minha companheira! Que pena, levei-o fora! Vê só! Filma aqui! Filma aqui! Levei-o fora! Desculpa também, eu não sabia! Ah, tudo bem! Acontece! Nos melhores casos, no caso! A culpa é toda sua! Só que eu já, já, ao gemelo! Eu falei certo, tô bêbada! Ah, eu também tô! Então tá tudo certo! Beijo! Vamos falar zona 10, no 3! 1, 2, 3! Zona 10! Olha a garibada onde é que tá, rodeada de machos! Tem uns pessoal ali se escondendo, porque já me... Já sabe, né? Vou nem falar! Oi, bebezinho! Como é teu nome? Já isso! Como? Já isso, cara! Fala mais alto, tá com fome, é? Como é teu nome? Já isso! É, já isso! Oi, já isso! Eu fiquei sabendo que tem um coleguinha aqui que tá atrás de uma namorada, né? É, é, é... Como é o nome dele? Júnior! Como? Júnior! Oi, Júnior! Tá se escondendo, bebê! É! Tô na pista, viu? Tô afinão! É! Tô na pista! É o segundo fora que eu levo hoje! É o que sobra pra você, né? Caramba! Tá gostando da festa? Ainda não! É! Por quê? Tô com uma desgraça aí pra achapanada! Resumindo, ele tá rodado, viu? Vamos dar bye-bye aqui pro Zona 10! No 3, viu? No 3 a gente fala Zona 10! 1, 2, 3! Zona 10! Que delícia de homem! Olha que abdômen! E aí, bebê! Já traçou quantas? Nenhuma, cabra tá aqui do lado! É isso aí! Se não apanha, viu? Cuidado! Mas me diz aí, quando ela não tiver assim por perto, eu tenho chance? Certo! Hoje é! É! Pode não apanha aqui! Pode não! Pode não! Tu tá esperando pro Mano Walter? É! Desde cedo! Então eu vou passar aqui pra gente dançar um forró escondido, tá bem? Escondido na frente todo mundo! Olha só que audácia! Tu é safardoso, hein, bebê? Desde pequenininho! Gostei do óculos! Cavaré! Minha cara! É pronto! Apoio de nós dois! Vai rolar um adultério! Bye-bye! Beijo pra vocês! Até mais tarde! Essa cidade é uma cidade muito querida, ela recarrega as energias da gente, mas eu sinto assim uma satisfação especial toda vez que eu venho aí em Bateguar, abraçar os amigos e rever essa cidade querida. Rapaz, é muita gratidão aqui, agradecer aqui ao senador Renan Calheiros por dar apoio total a esse festival que nós resgatamos para o povo de Bateguara, para a região da Mata, onde o senador toda a região da Mata gerou emprego e renda com esse grande festival. O festival está recebendo excelentes bandas nacionais e bandas locais. Eu quero agradecer ao governo do estado, ao apoio do Paulo Dantas, apoio total do Renan Calheiros, o ex-governador e futuro senador da República, e agradecer a Deus por este momento e que todos que estejam hoje em Bateguara, neste festival, desejam muita paz e divirtam-se com o apoio total do nosso senador Renan Calheiros, que eu tenho a agradecer em nome da prefeita Néa do Géu, que está dando continuidade a essa grande administração e a Néa, dando continuidade a essa administração, justamente pelo título da HGU, ao prefeito em exercício o Júnior Menezes de União dos Palmares, eu tenho a agradecer. Senador, muito obrigado pela sua presença, é um agradecimento do Géu, do ex-prefeito e da prefeita Néa do Géu, os nossos agradecimentos. Olha, a gente vai cantar nossos grandes sucessos, vamos nos comunicar com o povo, o povo vai cantar com a gente, porque eu sempre digo, um show eu nunca faço, nós fazemos, porque quando você canta o que o povo canta, você mostra aquilo que você já fez, aquilo que você pode fazer, porque nosso show é um passeio pelos grandes sucessos da nossa carreira. E o sentimento de pisar aqui em Bateguara, a terra do frio? Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. É, e está frio mesmo, né? Está sentindo frio já. É, fazer parte desse festival do inverno, é uma honra para mim, eu vivo de cantar e cantar para um público que gosta da gente, é a melhor coisa que pode acontecer. Então, só para encerrar, uma mensagem ao povo alagoana. Povo de Alagoas, terra dos marechais, um grande abraço, entendeu? Eu sempre digo que esse povo é maravilhoso, porque é um povo feliz, e quando o povo é feliz, transcende para todo mundo. Eu sempre digo que esse povo é maravilhoso, porque é um povo feliz, e quando o povo é feliz,